Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta De mim Jogue suas mãos Para o céu Agradeça se acaso Tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva Na fazenda Ou numa casinha de satélite Tiver Tiver Alguém que você gostaria Até que estivesse sempre com você Na rua, na chuva Na fazenda Ou numa casinha de satélite Tiver 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 Música Não estou disposto a esquecer seu rosto, de vez, eu acho que é tão normal. Música Dizem que eu sou um louco louco, por eu ter um gosto assim. Música Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria. Música 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 Música